O departamento de trânsito registrou durante a operação de carnaval 12 mortes A maioria provocada por motoristas embriagados ao volante Como foi o caso das mulheres mortas após serem sido atropeladas na noite de domingo na avenida Newton Lins O que houve no carnaval não foi assistente de trânsito, foram assassinados Pessoas foram assassinadas no trânsito durante o carnaval na cidade de Manaus, no estado do Amazonas A lei do trânsito tem que ser rígida Não é admissível você dizer que aquele rapaz que matou duas pessoas na avenida da professora Newton Lins Aquilo foi um crime culposo, aquilo é um crime doloso Ele bebeu, estava alcoolizado, estava a 180 km por hora e matou duas mães de família Duas senhoras que estavam com a família indo lanchar Então nós temos que nos indignar a respeito disso e mostrar para a sociedade que o álcool de ereção sempre acaba em tragédia Ao todo, 556 motoristas foram autuados, sendo 186 por embriaguez ao volante O que representa uma redução de 13% quando comparado com o carnaval de 2014 189 carteiras de habilitação foram recolhidas e 176 veículos apreendidos Quanto à segurança, o governo informou uma redução de 11% no número de homicídios Em 2014, foram 18 mortes durante as festas de Momo No mesmo período, foram 16 homicídios Qualquer resultado positivo é bom, porque a população, a tendência da população é crescer O carnaval é sempre um evento imprevisível Ele pode ser muito bom, ele pode ser totalmente tranquilo A gente pode conviver com tragédias como a que a nossa secretária falou Que ocorreram no Maranhão e no Rio de Janeiro E que felizmente não ocorreram no nosso estado A operação integrada do Carnaval 2015 contou ainda com a participação do Corpo de Bombeiros Que realizou trabalho preventivo nas bandas e blocos de rua E atuou durante os desfiles do sambódromo e o carnavoi A representante da Amazonas Tour, Ene Braga, divulgou o resultado da pesquisa de satisfação do turista Que avaliou a segurança do Carnaval de Manaus em 96,92% Se você supervisionou seu instinto Ação com a participação do Paranormal de Manaus emesy Auf voi desse ponto acha que você gêner a qualquer coisa Time por favor, é muito que esse Banco de Manaus em Engineers Obrigado.